E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Gente, seguinte, tô indo numa investigação, tá? É, acho que faz uns 3 quilômetros, galera, que eu tô nessa estrada aqui. Acho que falta mais uns 4 quilômetros pra me chegar, é longe, tá gente? O pessoal convidou pra fazer uma investigação em nenhum sítio, é nenhuma casa, tá? Eles contaram a história pra mim, galera, e é uma história bem triste do local lá. E eu aceitei lá fazer a investigação, beleza? Tudo bem, até aí tudo certo. Galera, vocês não tem ideia do que aconteceu aqui, tá? Eu tô numa estrada aqui, ó, mais... Ó, ó, ó o trovão, vocês tão vendo? Ó. Pera aí que eu já vou falar pra vocês, galera. Eu tô numa estrada aqui, uma estrada bem sinistra, sabe? E desde a hora que eu parei aqui, não passou nenhum carro. O que que aconteceu aqui? Gente, eu vi certinho uma mulher na frente do carro, assim. A gente vai começar a chover, ó. Ó o trovão. Galera do céu. Beleza, gente. Eu vi certinho uma mulher, tá? Essa mulher, galera, parece que ela tava, não sei, era um vestidão branco, uma... Não sei, parecia uma camisola até, sabe? Mas toda suja, toda suja. Eu vi ela de longe, assim, eu vi aquele negócio branco, falei, mas o que que é aquilo? E fui se aproximando com o carro, certo? E conforme eu fui se aproximando, eu vi que era uma... Aí deu pra ver que era uma mulher, né? Galera, aí a hora que eu fui se aproximando, ela fez assim com o dedo, ó. Sabe quando uma pessoa faz assim, tipo pedindo carona? Fez desse jeito. E daí a hora que eu fui se aproximando, chegando mais próximo, ela sumiu. Na frente do carro, assim, ó. Na frente. Eu tomei até um susto. Aí eu já imaginei, eu falei, meu, não é possível que tem uma pessoa numa estrada dessa, né? Peguei, desci do carro rápido, peguei, a bolsa tá aqui atrás, ó. Peguei a lanterna, né? E desci do carro e já fui olhar. Fui até lá na frente, lá com a lanterna. Até chamei, gente, porque apareceu uma pessoa. Falei, opa, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Né? Olhei, olhei, passei a lanterna pra todo lado ali, não tinha ninguém. Ninguém, gente. Sumiu, simplesmente sumiu. E foi muito real, gente. Muito real. É igual eu falo pra vocês aqui, eu sou acostumado a ver essas coisas. Galera, eu sou acostumado a ver espírito. Eu vejo, eu vejo, eu sinto tocando em mim. Eu ouço vozes, tá? Já peguei vários e vários EVPs aqui nas minhas investigações, né? Que EVPs é quando o espírito fala e dá pra ouvir no áudio da gravação, né? A câmera consegue captar. E, gente, só que, sério, muito real, muito real. Parecia uma mulher mesmo. É uma pessoa de verdade, sabe? E os cabelos longos. Parecia que era loira, um pouco loira, sabe? O cabelo é um pouco claro. E peguei e desci, olhei, olhei, chamei. Ninguém, gente. Ninguém. Ninguém. Não tem ninguém aqui, tá? Aí eu voltei pro carro, né? Aí eu fiz uma oração aqui. Pedi pra Deus, né? Pra guiar os meus caminhos, né? Fiz uma oração. E decidi fazer uma investigação, gente. Eu tô... Alguma coisa no meu coração tocou pra me fazer uma investigação aqui, né? Porque pode ser, galera, um espírito precisando de ajuda. E eu não tô sentindo nada ruim, tá? Só que eu também não passei o K2. Vocês podem ver, eu tô sem colete, sem nada. Tá tudo aqui na bolsa aqui atrás, ó. Que eu ia pra fazer a investigação na casa do sítio do pessoal ali, né? E... Só que não tem como eu avisar eles. Só que eu vou fazer essa investigação aqui. Eu vou atrasar um pouco lá. Mas depois eu falo com eles, né? Mas eu vou fazer, galera. Eu vou fazer porque eu acho que é um espírito precisando de ajuda. Foi muito real. Foi muito real, sabe? E... E pra sumir assim na minha frente, né? Eu tenho quase certeza, galera, que seja um espírito, tá? Eu vou mostrar pra vocês a estrada aqui que eu tô. Tá uma ventania lá fora. Por isso que eu não fiz esse vídeo lá fora, né? Ainda bem que eu tô com o carro. Tá uma ventania. E... Não tem nem condição, gente. Tá vindo uma tempestade aí. Vocês viram os raios aqui, né? Clareando aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos passar o K2 ali. Se der presença de espírito, eu entro em contato. Se for o espírito de uma mulher, galera, eu tento ajudar. Beleza? Porque a intenção minha é só ajudar, né? E pode ser que seja assim, galera. Porque eu não tô sentindo nada ruim. Então, é 90% de certeza que eu tenho que seja um espírito. Aí, pra ter o 100% mesmo, só passando o K2, né? E ligando o Spirit Box. Pra ver se é uma presença de um espírito. No caso, de uma mulher. Porque o que eu vi foi uma mulher aqui. É impressionante, tá? É... E é isso aí, galera. E, ó. Você que tá chegando... Ai, apagou o negócio aqui. Você que tá chegando... No canal aí, agora e não é... Apagou a luz aqui em cima. Você que tá chegando no canal aí, agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural. Sejam todos bem-vindos, tá? Os vídeos, galera, são de segunda a sexta, às duas horas. Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Vou deixar aqui. Sigam lá. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Eu tô postando vídeo sábado e domingo também, galera. Então, fica atento no canal aí, tá? E vou deixar o WhatsApp aqui também. Chame eu lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? Gente, o WhatsApp deu problema esse dia. Foi na quinta-feira, né? Eu até avisei o pessoal aí, galera. É complicado, gente. Eu tô bem desanimado, tá? É... Com o WhatsApp, tá? Porque já perdi a última vez. Falei pra vocês com 18 mil contatos. Já tá indo pra 11 mil contatos. Eu acho que é muita denúncia, galera, lá no WhatsApp. Eu não sei porquê, né? Pessoas maldosas, mas é... Gente, eu só peço pra Deus, tá? Me abençoar. E essas pedras no caminho, Deus vai fazer eu passar por cima de todas, né? Porque eu sempre peço pra Ele guiar os meus caminhos, beleza? Então, vem comigo. Tamo junto, hein? Bom, galera, ó. A estrada que eu tô é essa, tá? Eu vou andar aqui, eu acho, mais uns 3 ou 4 quilômetros. Gente, ó o raio. Ó o raio. Galera, tá muito perigoso aqui, ó. Vou ligar o K2 já. Gente, eu tô com medo. Porque esse K2 aqui, ó. Ó. O K2 tá pegando presença de espírito, ó. Galera. Tá muito perigoso aqui, ó. Eu fui até lá na frente, ó. Eu andei. Gente. Vamos ver. Ó. Ó. O K2 pegou presença aqui, galera. Eu vou tentar ser rápido aqui, ó. Porque com esse aparelho aqui, não tem como. E aí, galera, ó. Galera, ó o K2 do jeito que tá, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui. Ó. Tão vendo, ó. Ó. Eu não liguei o Spirit Box ainda, ó. O K2 tá pegando presença. Olha. Tão vendo? Ó, gente, ó. As costas do K2, tá? Minha mão aqui, ó. Tá? Ó. Se tiver uma presença de um espírito aqui, venha até mim. Se aproxime aqui. Por favor. Ó. Minha outra mão aqui, tá, galera? O carro tá... O carro não tá ligado, ó. Tá? E não liguei o Spirit Box, ó. O K2 tá pegando presença. Gente, vocês viram que eu saí lá fora um pouquinho? Só que não dá, galera. Não dá, tá? O K2 já deu presença de espírito aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui no banco. E... Gente... Tá caindo raio aqui toda hora. É sério. E esse K2 aqui, galera. Esse aparelho, ele é um eletromagnético. Sabe? Então, gente, eu não posso ficar me arriscando ali na estrada ali com o K2 na mão ligada. E a câmera do celular também. Sabe? Um raio aí. Ô, louco. Caiu um raio aqui pertinho aqui, ó. A hora que eu tava me arrumando, ó. Sabe? Vocês viram o tempo como que tá lá fora? Tá uma ventania. É... Começou a chuviscar também. Tá? E... Ó. O K2 tá dando pica aqui no banco do carro. Olha. Tá assim o K2, ó. No banco aqui, ó. Então, gente, eu tenho que me cuidar também, tá? Vocês sabem. Não é fácil fazer essas investigações. Ainda mais sozinho, né? Se acontecer alguma coisa comigo aqui nessa estrada, quem que vai achar eu aqui? Bom, espero que vocês concordem comigo, né? E, gente, eu vou me arrumar aqui. Vou fazer um Spirit Box, tá? Porque já deu presença de espírito. Mas deu pra vocês verem um pouquinho da estrada aí, né? É... Eu acho que deu pra vocês verem um pouquinho. Só que eu já corri pra dentro, galera. Caiu um raio aqui que clareou tudo. Beleza? Então, eu vou me arrumar aqui e fazer o Spirit Box, tá? Bom, galera. Vamos lá. Spirit Box tá ligado aqui, tá? É... Peço que Deus me abençoe, né? Nessa investigação, gente. Uma estrada bem esquisita aqui, sabe? E não passou nenhum carro até agora, gente. Dei da hora que eu tô aqui, ó. E... O tempo também, gente, tá bem feio, sabe? Mas peço que Deus me abençoe. Me livre de todo mal, né? De espíritos trevosos. Só que eu não tô sentindo nada ruim, não, gente. Eu acho que pode ser um espírito precisando de ajuda, sim, né? Vamos descobrir agora. Mas me livre de todo mal, de espíritos trevosos. Me livre de pessoas ruins também, né, galera? Que é o que mais tem nesse mundo, infelizmente. E essa tempestade que tá vindo aí, gente, tá dando raro toda hora, né? Peço que Deus mande uma chuva calma e que não cause nenhum estrago a ninguém, né? É só isso que eu tenho pra pedir, né, gente? O anjo Gabriel, a minha mentora, se faça presente aqui também, né? Vou precisar do auxílio de vocês. Galera, e o K2 tá disparado, ó. Ó, ó lá, tá vendo? Ó, tá aqui no banco, aqui, ó. Oi, tem presença de espírito aqui comigo? Oi, tem presença de espírito aqui comigo? Oi, tem presença de espírito aqui comigo? Sim. Pode uma mulher, ó. Certo. É você que está disparando o meu aparelho assim, ó? Ó. Olha isso, tá bem próximo. Parece que tá aqui dentro do carro, olha. É você que está fazendo isso com o meu aparelho? Sim. Ó. É. É. Ela. Ela porque a voz é de uma mulher. Certo. É. Você está sozinho aqui comigo? Parece que passou... Peraí, gente. Não, não é nada, não. Achei que tinha passado um negócio aqui, ó. Você está sozinho aqui com a... Comigo? Essa é na chuva. Sim. Está sozinha. Pode se aproximar, tá? Eu estou aqui só com a intenção de ajudar. Foi ela que disparou o K2. Você pode me falar o seu nome, por favor? Vixe, gente. Parece que tem uma luz ali, ó. Peraí, galera. Eu tampei a lanterna aqui porque eu estou querendo ver aqui, ó. O que é aquilo ali? Ah, não. É uma luz ali, ó. Eu achei que era alguém que estava vindo, gente. Fale o seu nome para mim, por favor. Lúcia. Oi, Lúcia. Eu sou o Ricardo Alves, tá bom? Eu ajudo os irmãos desencarnados, tá? Eu sei. Olha o trovão, gente. Olha o raio. Eu sei. Ela falou. Os espíritos sabem, gente, que eu ajudo. Lúcia. Foi você que apareceu para mim aqui nessa estrada? Eu vi uma mulher, Lúcia. Parecia que ela estava... Um roupão, sabe? Um vestido, não sei. Uma camisola grande. Mas toda suja, branca, parece. Os cabelos longos. Foi você que apareceu aqui para mim? Foi eu, ó. Ela que apareceu. Certo. Apareceu e sumiu, gente. Parecia uma pessoa de verdade. Sério mesmo. Sem brincadeira. Lúcia. Você é um espírito. Você sabe que você já desencarnou, né? Eu sei. Ela sabe, ó. Com maravilha. Isso é bom. Isso é bom que ajuda no meu trabalho. Porque tem irmão desencarnado que desencarnou, né? E não sabe que desencarnou. É... Me ajuda. Olha, nítido, ó. Com certeza. Com certeza. Estou aqui para isso. É... Lúcia. Assassino, ela falou, ó. Assim, mano. Quem? Quem, Lúcia? Foi nítida ela falando aqui, ó. Meu marido. Meu marido. Nossa. Nítida. Ela falou, meu marido. Lúcia, foi o seu marido que tirou a sua vida? Foi. Foi. Nossa. Meu Deus. Eu sinto muito, tá? Sinto muito mesmo. E foi nessa estrada aqui, Lúcia, que ele fez isso? Sim, foi. Sim, foi. É... Lúcia. Você se lembra o porquê que ele fez isso? Ele é louco. Ela falou, ele é louco. Ele é louco. É ruim. Ela falou que é ruim, ó. Peraí, gente. Tô olhando pelo outro ovisão aqui, ó. Pra ver se não vem ninguém. É ruim, ela falou. É louco e ruim, ela falou. Lúcia, você se lembra quanto tempo faz que ele tirou a sua vida aqui? Não. Não lembra. Deve fazer tempo, então, né? Mas tem espíritos que não lembra, gente. Também tem espíritos... Não é bom nem perguntar às vezes, galera, sabe? Sou... É... Tô sofrendo, ó. Olha, Nítida falou. É o que eu ia falar agora, galera. Os espíritos ficam em sofrimento. Não é nem bom lembrar o que aconteceu. Olha, o Cadu está disparado. Ela parece estar aqui dentro do carro, ó. Tava disparado ali no banco, ó. Lúcia, eu... Eu... Eu tô sentindo o seu sofrimento. É... Não tem problema se você não lembra, tá? Ela falou ele é louco e ele é ruim. Não sei, gente. Pode ser várias coisas que aconteceu aqui, ó. Ô, Lúcia, só uma pergunta se você puder me responder. Mas você fez alguma coisa pra ele de mal ou uma traição alguma coisa assim do tipo pra ele tirar a sua vida aqui? Você fez alguma coisa do tipo assim? Não. Não. Não fez nada, gente, ó. É o que ela tá falando aqui, ó. Entendi. Acredito em você, tá bom? Ó, o trovão. Ô, ô, Lúcia. Saudades. Minha família. Ela falou, ó. Você tinha filhos, Lúcia? Com seu marido? Sim. Saudades da minha família. Ela falou, deve ser do filho, né? Um filho só? Sim. É. Meu Deus do céu. Ela disse que não fez nada pra ele. Ela falou, ele é ruim, ele é louco, né? Foi o que ela falou. Certo. Ô, 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 Lúcia, vamos lá, então. Eu vou te ajudar. Você quer... Deixar algum recado. Ah. Perdão, Lúcia. É que a estrada aqui tá bem sinistra e tá vindo uma chuva bem forte. Uma pergunta importante que eu tenho que te fazer. Você perdoa ele por ter tirado a sua vida aqui? Sim. Sim. Perdoa. Maravilha, Lúcia. Com certeza ele vai pagar. Ele vai pagar pelo que ele fez com você. Com certeza. Disso eu tenho certeza. Se não for encarnada aqui enquanto ele é vivo, as leis divinas não falham. Quer... Olha, fica doido desparado. Quer deixar algum recado, Lúcia? Olha. Olha, gente. Ela tá aqui próximo de mim, ó. Quer deixar mais algum recado? Perdão. Pra... Pra Deus. Pra Deus. Ela falou, ó. É. Isso. Maravilha, querida. Maravilha. Com certeza. É o único divino de todo poder, né? Toda honra e toda glória. É o único que pode nos julgar, que pode nos salvar. Eu vou chamar o anjo Gabriel e a minha mentora aqui, tá bom, Lúcia? Tô sentindo uma presença muito forte aqui dentro do carro, Lúcia. Ela. Olha. Você consegue ver o anjo, Lúcia? Minha mentora. Sim. Lúcia. Siga eles, tá, minha querida? Siga eles e vá descansar. Vá em paz, tá bom? Vá pra um caminho de luz, querida. Obrigado. Obrigado. Imagina. Obrigado eu, tá bom? Obrigado eu pela comunicação e por ter aparecido aqui pra mim pra me pedir ajuda, tá? Galera, eu vou fazer uma oração aqui rapidinho e já volto a falar com vocês, tá bom? Bom, galera, eu tô aqui já faz um tempinho, tá? Eu fiz uma oração, galera, tá? E, gente, vocês viram? Um espírito apareceu pra mim aqui na estrada pra pedir ajuda. Lúcia parece o nome dela, né? É impressionante, gente. Pareceu uma pessoa e fez assim, ó, como se estivesse pedindo carona, sabe? Mentora, por favor, mentora, e com todo o respeito, o espírito da Lúcia conseguiu seguir um caminho de luz? Sim, passou. Olha que maravilha. Vocês viram o relâmpago aqui, galera? Relâmpago. Ai, o bicho de maria. Mentora, muito obrigado, tá? Muito obrigado, anjo Gabriel. Queria agradecer a Deus, ó. Deu uns pinga aqui, galera. Vocês escutaram o barulho? Parece que é uma chuva. Tá passando, né? Eu espero que passem nessa tempestade aí. Gente, eu vou lá, eu vou na investigação lá que eu tenho que fazer lá no sítio lá do pessoal, tá? Muito obrigado a todos vocês que ficaram no vídeo até agora, tá, galera? Tamo junto, hein?